Música 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 Tá bem fodido, inferno e céu, relampejando, que cabeira, cheia de ar, mioliçam, sujou meu pau, vou te contar, Sujou meu pão, foi de bocão 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 E me mirou na cama Na cabecinha, na cabecinha Na cabecinha, é nunca mais Sujou meu pão, foi de bocão Na cabecinha, na cabecinha É do buraco Na cabecinha, na cabecinha Na cabecinha, no calabouço Sujou meu pão, foi de bocão Na cabecinha, na cabecinha Até o ovo Tá bem fodido Inferno e céu Relampejando Que caberá Cheia de ar Miolição Sujou meu pão, foi de bocão 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 E... Sujou meu pão, foi de bocão Sujou meu pão, foi de bocão Obrigado.